Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e no meio há tantas informações negativas, pessimistas. Temos algumas coisas interessantes, importantes que eu gostaria de mostrar para vocês. Uma notícia bem legal aqui, seis estados brasileiros não registraram óbitos nas últimas 24 horas, a matéria é do dia 26. No mesmo período ali, foram contabilizados um número inferior a 200 óbitos em todo o país. Então, muito interessante essa informação, mostrando ali uma tendência forte de melhora. É claro que isso se reverte em melhora da economia, melhora do emprego, melhora da contratação. Os estados que não registraram os óbitos são Acre, Roraima, Ceará, Sergipe, Goiás e Minas Gerais. Olha que maravilha. Então, muito importante essa informação que nos dá um alento no meio de tanta notícia negativa, de tanta coisa ruim acontecendo, dá um pouquinho de esperança para todos nós. Continuamos com a média móvel de casos em queda, 7% de queda, e também com a média móvel de óbitos, 8% de queda. Uma média de óbitos que estava sendo celebrada por estar abaixo de 400, agora ela está abaixo de 500, perdão. Estava todo mundo feliz porque a média estava abaixo de 500, agora ela tem se comportado abaixo de 400. Uma melhora ainda mais visível. Quando a gente olha o mapa do Brasil, vemos lá 8 estados em alta, incluindo ali Roraima, Tocantins, Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, mais 8 estados em estabilidade entre Minas Gerais, Espírito Santo e Acre, mais 10 estados em queda, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Maranhão, Piauí. Então, muito encorajadora essa informação. E é claro que isso se traduz numa melhora do comércio, numa melhora inclusive também do turismo. A hotelaria paulista, por exemplo, sinaliza melhora no mês de setembro. A 15ª edição dessa pesquisa que é realizada pela ABI de São Paulo mostrou que no mês de setembro o número de hotéis abertos em São Paulo manteve-se estável com 98,43% do total pesquisado contra 98,33% no mês de agosto. Essa relação entre funcionários e a hora também mostra uma recuperação inclusive. É claro que ainda está muito longe do ideal, mas ainda tem aí uma taxa de ocupação bem melhor do que estava acontecendo antes. No estado de São Paulo, por exemplo, a taxa de ocupação era negativa quando você compara com 2019, mas está em 46,06%. E além disso também, uma perspectiva muito boa que está começando a ganhar corpo aqui, começando a ficar mais claro agora para os analistas é que o IPCA deve recuar a partir de meados do ano que vem. Então, isso aqui por um lado é favorável ao governo, porque o problema da inflação deve se estabilizar ainda no meio do ano que vem mas também mostra que há uma grande perspectiva dessas cadeias de produção internacionais e cadeias de suprimento também estarem se estabilizando a partir de meados do ano que vem. Isso aqui para a oposição é motivo de grande preocupação para eles, porque para o sonho deles isso aqui deveria se estender até outubro até meados de setembro, outubro para atrapalhar o pleito do ano que vem ou uma eventual reeleição. Mas parece que vai ficar ali para o meio do ano já deve se estabilizar, o que é um alívio para todo mundo. Nesse cenário também tivemos ali empresas importantes, centenárias brasileiras tendo uma reviravolta positiva. A Klabin, por exemplo, teve lucro líquido de um bilhão de reais após registrar prejuízo um ano antes. Foi muito beneficiada pelas exportações e também um impacto positivo para ela no câmbio, porque esse câmbio desfavorável para o real coloca os produtos brasileiros com muito mais competitividade no cenário internacional, ficando bem mais baratos. E aí, sabendo que boa parte da Klabin ali é no estado do Paraná, indicadores comprovam que o cenário econômico em Curitiba, na capital paranaense, já apresenta melhora. Depois de um impacto muito negativo da crise sanitária, a capital paranaense começa a ver sinais de melhora. Apesar de que vimos aí no mapa que o estado ainda está com dados problemáticos com relação à crise sanitária. Deus queira que possa melhorar o quanto antes. Agora, outra informação muito interessante, a associação elevou a previsão de crescimento da construção para 2021. elevou para 5%. A alta ocorreu pelo segundo trimestre consecutivo, mas falta a questão da alta dos preços dos produtos ainda preocupa o consumidor. Quem trouxe essa informação foi a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a SEBIC, elevou pelo segundo trimestre essa perspectiva de crescimento. Agora, o grande desafio que fica para o setor de construção são os custos mais altos e, em alguns casos, a própria falta de materiais, trazendo muita preocupação para o setor da construção. Mas a gente sabe que o setor de construção é um setor muito importante para a economia nacional, emprega muitas pessoas. Então, é importante a gente ficar de olho para que a gente veja melhoras aí. Agora, de acordo com essa pesquisa, o índice de confiança do empresário teve resultado positivo. O empresário na área da construção teve resultado positivo no índice de confiança. As boas expectativas com os próximos meses ajudaram no resultado, com a previsão de maior atividade e novas contratações. O levantamento mostra que esse setor está olhando o futuro de forma positiva para os próximos seis meses, também com relação ao nível de atividade, com relação a novos empreendimentos, as compras de insumos e também as contratações. Já o chamado índice do nível de atividade teve a melhor média para o terceiro trimestre desde 2010. Olha que notícia importante que você não vê ganhando grande destaque em lugar nenhum. O resultado foi possível por causa da demanda consistente por imóveis e as taxas de juros ainda estavam em patamares atrativos, com mais crédito disponíveis também. Então, a conclusão que essa pesquisa traz é que o setor de construção de edifícios está com o melhor ritmo de atividade ali sendo avaliado, mas todos estão com níveis acima da média histórica. Então, isso é muito maravilhoso. Agora, com relação à questão da seca também, que está preocupando muito, que atrapalha a agricultura, faz os alimentos ficarem mais caros, faz também a produção de energia ficar prejudicada, a energia fica mais cara também. Então, depois de dois anos de seca histórica, o Pantanal voltou a encher e o nível do Rio Paraguai melhora. As chuvas melhoram a situação do bioma, mas as previsões ainda trazem certo nível de preocupação. Então, isso aqui é muito importante também, porque vemos aí uma tendência de reversão para esse estado, essa situação aí da crise hídrica. Ainda temos aí previsão de muita quantidade de volume de chuva para esse mês de outubro. Deve fechar com um saldo bem mais positivo com relação ao que vimos nos meses anteriores, trazendo aí uma perspectiva de melhora na nossa produção energética. Porque isso aí é outro fator também que preocupa o brasileiro, atrapalha aí a vida do brasileiro no dia a dia, ter que pagar aí, além do gás, da comida, uma energia também mais cara. É realmente impressionante a gente ver isso, como essa conjunção de fatores de crise sanitária, mais a crise logística, crise de suprimento associada a questões climáticas. Muito preocupante isso. Você vê que no próprio Dragão do Oriente, eles tiveram ali as suas minas de carvão inundadas por um volume maior de chuvas. Já aqui no Brasil, você tem a questão da falta de chuva ali, que atrapalhou muito também, junto com geada. Mas realmente uma época muito estranha, né? Mas que Deus possa nos proteger, todos nós proteger vocês. E eu deixo um forte abraço. Peço aqui a você, se já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Esse é um vídeo importante para você compartilhar também, para as pessoas verem que não é só coisa negativa. Tem algumas, podem ser poucas, mas são poucas coisas positivas que são bem importantes da gente estar ciente, de compartilhar também. Então fica aí o convite para você compartilhar esse vídeo, pegar os links aí das notícias que eu coloco no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também mostrar para os seus amigos, parentes, familiares, para a gente ver também um outro lado da moeda, ver que não é só negatividade e problema não. Ok, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. E a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal. Daniel Lopes, é sempre uma honra contar com a sua audiência, ok? Um abraço, até mais, valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto